Boa tarde galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do blog do Bulga para analisar Santos e Grêmio. 2x2, um bom resultado fora de casa, a gente conseguiu um ponto. Vamos falar do jogo aqui. O Santos tomou um gol logo no começo, uma falha dos laterais, tanto do Pará quanto do Felipe Jonathan, aí o Rafinha cruzou, aí um outro cara do Grêmio cabeceou e o Diego Souza chegou batendo de voleio e o Grêmio fez 1x0, isso logo a 3 minutos de jogo. Muito cedo para tomar o gol, mas tudo bem. Aí depois, foi ruim para o Alisson, mas foi bom para o time. Depois o Alisson se machucou, aí isso melhorou o time, espero que ele se recupere logo dessa lesão, mas isso ajudou o time pra caramba, porque ele saiu, e entrou o Camacho. Aí o Camacho deu mais qualidade para o meio de campo, né? E aí o Camacho roubou uma bola no campo de ataque, roubou uma bola no campo de ataque e deu um passe muito muito bonito para o Marcos Guilherme fazer o gol. Mas aí, aí depois do gol o jogo estava controlado, o Santos estava tocando a bola com mais posse de bola, mas aí vem o Pará e ferra o time de novo, né? O Pará, eu estava vendo uma foto do lance, do lance do segundo gol do Grêmio. O Pará tinha duas opções para tocar para frente, acho que era o Camacho e o Gemota. O Pará tinha duas opções para tocar para frente. Aí ele resolveu recuar a bola para o Luiz Felipe, e o Luiz Felipe tentou dar um passe no meio de dois caras do Grêmio, errou o Diego Souza, recuperou a bola, tocou para o Matheus Henrique, Matheus Henrique com gol aberto fez dois a um para o Grêmio. Então, quer dizer, mais um gol que a gente toma de falha individual, mas tudo bem, né? O VAR demorou um pouco para confirmar o gol, mas não tinha nada de irregular, não estava nada impedido, então foi um gol legítimo deles, né? Acabou o primeiro tempo, né? Depois dessa falha, tanto do Pará quanto do Luiz Felipe, né? Que saiu o gol, depois disso acabou o primeiro tempo. Aí foi para o intervalo o Diniz, no início do segundo tempo. Não mudou o time, manteve a mesma escalação, aí o time começou a tomar pressão. O Grêmio teve pelo menos duas chances claras de gol no começo do segundo tempo. O Santos estava tomando pressão, né? A bola só ficava com o Grêmio, a gente não conseguia ganhar uma dividida. Até que aí, aos 12 minutos do segundo tempo, ele colocou o Sanches, né? O Sanches reestreando, né? Reestreou muito bem com a camisa do Santos, né? A gente fica muito feliz pela estreia do Sanches. E colocou o Sanches no lugar do Piranha, né? Aí depois, ele colocou o Madson no lugar do Pará, porque o Pará pediu para sair, né? Porque se machucou, colocou o Madson no lugar do Pará, colocou o... E colocou o Lucas Braga no lugar do Felipe Jonathan. E passou o Geomota para a lateral esquerda e o Marcos Guilherme para o meio de campo, né? Depois que ele fez essas substituições, o time começou a pressionar o Grêmio, né? Começou a ficar com a bola e a pressionar o Grêmio de uma forma mais agressiva, de uma forma mais intensa, né? Fez uma pressão muito boa no Grêmio, né? Atacou bastante o Grêmio, até que aos 37 minutos, né? Trinta e poucos minutos, o Marinho acertou um chute indefensável, né? Sem chance para o goleiro e fez um golaço. O Grêmio criou duas chances claras de gol, né? Quase que eles fazem outro gol logo depois que a gente tinha empatado o jogo, mas... Aí depois dessa pressão que o Santos tomou, né? Depois do gol, o time controlou bem o jogo, né? Não tomou mais pressão do Grêmio, o Grêmio não criou muitas chances. E é isso aí. Agora vamos ver o jogo contra o Galo, né? Vamos ver o jogo contra o Atlético Mineiro. E tá bom, né? O trabalho, o mais importante é que o trabalho tá evoluindo e os resultados são bons até agora. A nossa campanha tá me surpreendendo até, porque eu esperava uma campanha bem pior nesse começo de campeonato. A gente tá conseguindo pontuar contra times complicados, né? O Grêmio sempre vai ser um time complicado, apesar deles estarem na lanterna do campeonato, né? Eles sempre vão ser um time complicado, né? Ainda mais jogando na arena do Grêmio. Mas a gente conseguiu impor o nosso jogo pra cima deles, conseguiu jogar bem. E tá de parabéns a equipe, tá de parabéns o time pela vontade, pela garra e pela raça. E principalmente pela organização que o time vem mostrando. Tá certo? Então, esses foram os meus destaques do jogo e era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se inscrevam no canal, aí me ajudem a chegar a 400 inscritos e é isso aí. Vamos seguindo agora. Agora tem um jogo contra o Atlético Mineiro na Vila, um jogo difícil, mas vamos pra cima deles. Vamos jogar bem e vamos ganhar do Atlético Mineiro, tá bom? Se inscrevam no canal aí, deixa seu like, deixa seu comentário e ativa as notificações do vídeo aqui pra receber novos vídeos, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem aqui com Deus.